O primeiro em Pondera Mulher, idealizado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Bom Jesus, reuniu centenas de mulheres em praça pública neste dia 8 de março. O acontecimento teve também a parceria das Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Humano e Social, Educação e Cultura, que realizaram uma ciranda de serviços, onde as mulheres receberam tratamentos de saúde, beleza e assistência social. O evento contou ainda com música ao vivo e um show de calouros. A programação começou na Câmara de Vereadores, com uma sessão em alusão ao Dia Internacional da Mulher, com as presenças da Prefeita Denise Baima e da Secretária de Planejamento Elisaneide Moreira, além das vereadoras da bancada feminina. Em seguida, a Prefeitura deu início aos eventos em praça pública, onde aconteceu uma mini palestra com a delegada Ana Valdenice e com o delegado seccional Iramilton Simplício, que destacaram a importância do combate a qualquer tipo de violência contra a mulher. Nós, que fazemos parte da segurança pública do Estado da Paraíba, alertamos a todas as mulheres que foram vítimas de violência doméstica, que denunciem, que levem o fato às autoridades, que procurem ajuda, seja através das instituições sociais ou através da própria Polícia Civil e Militar. A Polícia Civil tem delegacias especializadas em vários municípios aqui da Paraíba. E na nossa região de Cajazeira, nós temos uma especializada em Cajazeira. É uma delegacia da mulher especializada. No entanto, todo município onde tem delegacia de polícia, mesmo que não seja uma delegacia especializada no atendimento à mulher, ela também tem por obrigação fazer esse atendimento. Então, a nossa mensagem à mulher, nesse Dia Internacional da Mulher, é que qualquer mulher que seja vítima de violência, seja ela física ou psicológica, procure uma delegacia de polícia, seja do seu município ou uma delegacia especializada, para o atendimento. A Polícia Civil, com certeza, dará o encaminhamento correto. A prefeita Denise Baima lembrou dos avanços nas políticas públicas para as mulheres e que a luta por novos direitos e espaços deve ser constante. Eu, como primeira prefeita, mulher do município de Bom Jesus, quero dizer que serei sempre parceira de todos, todos, todos os bomjesuenses e, em especial, a todas as mulheres bomjesuenses. Então, quero ser mais que isso, quero ser amiga. Acredito que cada casa em Bom Jesus existe pelo menos uma mulher. Então, eu pretendo ter essa parceria, essa amizade e esse compromisso com cada uma delas. O evento também contou com a participação da advogada Carla Macena, representante regional do CREAS, Centro de Referência de Assistência Social. Desde o momento que cheguei, tenho percebido a organização elevadíssima, bem como a participação da comunidade nesse evento que vem para engranecer a cidade de Bom Jesus. A vereadora Larissa de Luiz Neto falou em nome da bancada feminina no Poder Legislativo de Bom Jesus, que tem três mulheres eleitas. Além de tudo, a gente vive uma constante luta, né? Então, assim, é muito incrível isso para a gente de Bom Jesus. Eu, quanto vereadora, representando política daqui da nossa cidade. Isso nos deixa muito felizes, Jota. Muito felizes mesmo porque é uma coisa que não se via aqui em Bom Jesus. E há algum tempo a gente está se vendo. E agora, no primeiro empodera a mulher. Está muito lindo aqui. Tem muita mulher forte, guerreira, humilde, batalhadora. E isso é o que nos deixa felizes, né?